Arte Fácil Olá crianças, hoje iremos desenhar um caracol. Vamos começar desenhando o corpo do caracol e a concha. A boca E, é claro, os olhos. Não é fácil? Agora é hora de colorirmos o caracol. Vamos usar o verde para o corpo. Eu gosto da cor verde. É muito bonita. Amarelo para a concha. Amarelo para a concha. Vamos usar o vermelho para a boca. E rosa para a pequena língua. Vamos usar o rosa escuro. azul claro e vermelho para as listras. Azul escuro roxo verde rosa e vermelho para o caracol para o caracol está pronto para rolar na chuva. Para ver mais, se inscreva no canal. Arte Fácil Aparate Fácil aos next minutos. A CIDADE NO BRASIL